Azar na Noite, Azar na Noite, Azar na Noite Muitas atividades têm acontecido aqui no prédio da Cassisma e recentemente a gente cobriu a feísma também mas aqui a gente hoje está registrando a convite da minha amiga querida Carla Viegas e o Rony um curso que eles estão ministrando aqui, Comunicação, Negociação e Vendas que eu acho que tem tudo a ver para quem está nos negócios de qualquer sistema de negócios, minha querida Carla Viegas Tudo começa pela comunicação, meu querido comunicativo Azar a comunicação é a ação de fazer juntos e se eu usar de melhor comunicação ela é o caminho para uma excelência em negociação e também em vendas então o nosso desafio aqui é trazer as pessoas a pensar um pouco mais sobre o seu próprio comportamento e não só o comportamento do cliente então quando algo não está bem, como que eu tenho que olhar, o que eu tenho que aprender com isso não com a dificuldade, mas com o desafio de olhar diferente então a comunicação ela passa por isso, ela passa pelo desafio do autoconhecimento muitas vezes a gente olha para o outro e quer entender o outro sem antes se entender somos todos semelhantes e se nós não entendermos a nós próprios nós jamais chegaremos a excelência em comunicação, a excelência em negociação e vendas então o desafio aqui no curso é trazer essas pessoas um novo olhar sobre a técnica das vendas que é descobrir o que nós temos que mudar que esse movimento, esse trabalho, ele ocorre dentro de nós antes de mais nada para depois ter o resultado na empresa mas queria, se você me permitir, deixa eu ler um pouquinho um pouquinho a respeito de vocês porque quando se faz um tipo de, aliás, que se propõe a fazer um tipo de curso como esse eu acho que as pessoas têm que buscar pessoas competentes na área porque afinal de contas elas estão aqui para aprender com alguém que saiba no mínimo mais do que elas e aqui nós temos o Rony, que é consultor empresarial com 22 anos de experiência na área comercial de administrador, mestre, especialista em gestão empresarial executivo de negociação e tecnologia de informação da FGV Universidade Santa Maria, entre tantas outras coisas amiga Carla Viegas, que a gente já tem falado tantas vezes sobre comunicação mas é sempre bom lembrar que a Carla é especialista e mestre em comunicação humana cursos realizados em universidades nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, enfim enfim, eu acho que o teu currículo é muito extenso já dá para dizer assim, ó autorizado comunicação ou negociação? negociação, meu querido como é que é o perfil do negociador? como é que tem que ser? bom, um bom negociador, primeiro ele precisa ter poder de negociação poder para negociar o que que é poder? capacidade de então é capacidade de trazer o cliente ao seu entendimento fazer ele atravessar a ponte para o seu lado o poder ele se forma através do conhecimento do produto do que está ou do serviço que se está se negociando, né conhecimento do ambiente, a informação daquele ambiente de negociação quem é o cliente, como é que se constrói todo esse cenário de negociação e vai evoluindo assim através das técnicas o nosso projeto, o Azar ele é um pouquinho mais profundo e ele vai um pouquinho além disso por quê? porque os resultados que nós construímos ou deixamos de construir esses resultados eles têm uma base e essa base está na capacidade de negociação através da capacidade de comunicação é exatamente isso que eu queria já linkar com o que ela falou aqui sem a capacidade de comunicação não há negociação a venda, que é o que nós olhamos, o resultado, o número é uma construção através da negociação que tem por base a comunicação então nós só olhamos o produto final e alguns projetos, alguns cursos de treinamento ensinam o produto final a nossa proposta é fazer uma reflexão mais profunda o porquê que isso acontece o nosso comportamento ele influencia na nossa capacidade de comunicar que vai influenciar na nossa capacidade de negociar que vai influenciar nos resultados que construímos essa é a nossa ideia nos entender para depois construir através da técnica da nossa estrutura de negociação e de vendas um resultado melhor bem, mas eu posso te falar aqui também que durante o tempo que eu estive à frente em algumas empresas quando eu ainda trabalhava como agrônomo e nessas empresas que a gente trabalhou tivemos muitos desses cursos também que nos treinaram uma barbaridade e uma das coisas maravilhosas quando se fala em que é o final que é venda que aí vem toda a comunicação negociação, etc é, eu diria assim a tesão que é esse tipo de trabalho o desafio o maior desafio em comunicação não é vender ou negociar com as pessoas simpáticas isso é fácil negociar com pessoas de difícil comunicação é aí que fica o desafio isso que nos move a gente ser melhor naquilo que a gente faz e a gente só vai ser melhor naquilo que a gente faz no momento que a gente se conhecer no momento que eu invisto em porque ali, ó comunicação implica em ação a comunicação que não tem ação é um blá 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 é só falar muitas vezes a gente fala com uma pessoa ela faz exatamente ao contrário do que a gente falou e a negociação também implica em ação não existe negociação sem ação e tudo isso passa na questão comportamental então por que que tem pessoas que fazem curso fazem curso e não conseguem ser bem sucedidas por quê? porque a questão comportamental ela se sobressai sobre a técnica e é esse pensar diferente que nós estamos trazendo aqui pra esse curso a questão comportamental o quanto ela influencia na negociação e nas vendas mas assim, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira porque quando a gente entra e vocês devem estar dentro do planejamento todo durante, são 10 horas? 10 horas 10 horas as técnicas de vendas não tu vai falar dá pra falar aqui a noite inteira mas os fundamentos quando se fala em técnicas é algo assim que define praticamente todo o resultado da negociação sem dúvida o projeto também tem um tempo onde a gente vai tratar de técnicas de vendas as técnicas básicas a estrutura de venda o processo a ideia é que quem passar por esse projeto entenda que a negociação a venda ela é um processo por ser um processo não tem como você desmembrar um simples resultado ah, por que eu vendo mais ou vendo menos? isso tem uma história tem uma estrutura de negociação tem uma estrutura técnica então, nós passaremos também por essa estrutura quais são os aspectos fundamentais para a negociação qual é a base estrutural da negociação e isso vai levar a base da venda do processo de comunicação do negócio em si isso vai ficar mais pro final hoje nós vamos tratar de comportamento por que que nós conversamos dessa forma o que nós levamos da nossa história para esse diálogo de negócio isso é importante minha querida amiga Carla dentro disso só apenas mais um um aspecto do nosso curso nós falaremos também sobre voz e fala questões de oratória em vendas que são extremamente importantes quando a gente conversa com alguém existe uma leitura sobre a forma como nós estamos falando existe também uma leitura de quem está nos ouvindo esse é um curso que vocês estão ministrando haverão outros porque quem está nos observando nos assistindo não está aqui mas porém isso aqui a gente está mostrando um pouquinho de como funciona e os outros como funcionarão próxima data nossa já tem? já tem 5 e 6 de dezembro já está em formação da segunda turma meus queridos que saudade quando a gente fala disso que são desafiantes essa atividade que você fala no lado de Vênus parabéns para vocês sucesso que vem ao próximo obrigada pela tua presença como você chama eu estou aqui um grande abraço muito obrigado até mais um abração o presidente do CDL que presente nesse curso eu acho que perguntar para ele uma pessoa que eu já conheço um bocado já trabalhou em empresas que com certeza tivesse ele tivesse de vários cursos quando você fala em vendas como eu também e eu falava para a Carla assim nossa que saudade me dá que era muito foi muito desafiante você trabalhou em multinacionais também? eu trabalhei a minha carreira toda falta a minha carreira foi a maior parte dela foi dentro de grandes empresas e como tu colocou e também teve essa experiência muito treinamento muita capacitação sempre acompanhando o momento isso era muito importante e eu te digo assim eu fiquei muito feliz com o que eu já pude ver desse curso que realmente a Carla tocou numa coisa que para mim é fundamental que é mexer no comportamento vender dentro para fora a transformação e normalmente os cursos não tratam disso apresentam técnicas que com o passar do tempo tu para de praticá-las agora quando a transformação é de dentro para fora que tu transforma um indivíduo então eu te confesso assim eu estava falando lá fora agora o próximo curso quem vai estar aqui é os meus filhos que eu quero que sejam meus sucessores e tem que sair e tem que ter essa atitude essa motivação que não é motivação é fazer nascer brotar atitude então eu te confesso assim primeiro tempo apenas do curso e eu estou encantado quais são as grandes como você já está percebendo as grandes transformações que podem ocorrer na prática de colocar em prática depois de um curso que a gente faz assim olha quando a pessoa percebe que a transformação é dela para poder ter o sucesso e o curso está tocando isso está apresentando ferramentas está apresentando técnicas mas não está abdicando daquilo é o teu Deus interior que tem que aflorar então eu penso que essa é a grande transformação essa é a grande oportunidade e a gente percebeu agora no Coffee Break as pessoas encantadas com o que já despertou mas quero frisar isso não motivadas estão percebendo a importância que parte do indivíduo a mudança todo mundo deveria fazer um curso assim porque isso serve não só para quem tem algum comércio não é para inclusive vender entre aspas as atitudes as quais nós nos propomos com a sociedade sem dúvida eu digo que o primeiro elemento da venda é nós nos vendermos é nós conseguimos passar confiança e credibilidade para os outros mas isso tem que como a gente tem falado parte do indivíduo preparado eu penso assim até confesso cheguei cansado estou hoje esse primeiro calor em Santa Maria não é fácil mas eu digo não eu vou porque eu adoro a Carla adoro o Gab mas agora estou com outro sentimento que bom que eu vi pelo que eles estão apresentando grande abraço pra gente ver sucesso sempre muito obrigado asana noite asana noite asana noite asana noite asana noite E aí